A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Licença aí, tem que pôr o dedão aí, né? Desculpa aqui, senhor presidente. Posso colocar aqui, Marcos? Melhor comissão para fazer. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento em comissão de número 7243, 2024. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para reinstalação de radar na rodovia BR-367 no município de Araçuaí, no cruzamento da rua Clemente Santana, uma vez que há no local índice, alto índice de acidentes de trânsito, e na região existem quatro escolas de ensino fundamental. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire e deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7244. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SED, e à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, pedido de providência para que seja realizado estudo sobre o impacto socioeconômico das más condições da rodovia BR-367 Minas Gerais, notadamente nos vales de conjeções do Mucuri. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel e deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 7245 de 24. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações de Estrada e de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a existência de permissão para tráfego de caminhões, tri-trens, em rodovias não pavimentadas. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7246 de 24. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, no Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informação sobre a existência de permissão para tráfego de caminhões, tri-trens, em rodovias não pavimentadas. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7247 de 24. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais a pedido de providência para que verifique as condições dos trechos rodoviários que ligam os municípios de Virgem da Lá para a sua aí. de Jicatu, a Virgem da Lá, pedido de Turmalina Diamantina, que foram recentemente recuperados e já se encontram deteriorados. Assine esse requerimento, deputado Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento em comissão número 7248 de 24. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações de Estradas e Rodais de Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a rodovia MGC 367, nos trechos entre o município de Virgem da Lá para a sua aí, Turmalina e Diamantina. E o que motiva a deterioração dos referidos trechos que foram recentemente recuperados. E também que seja informada as causas da degradação do pavimento nos trechos entre Jicatu e vingida lá, porque abrange as rodovias MG114 e LMG 677. É querendo ainda que, nas informações que serão encaminhadas, conste o nome das empresas contratadas para a recuperação dessas rodovias, bem como o conteúdo integral dos contratos. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7249. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte de Enito, no estado de Minas, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a identificação exata dos trechos da rodovia BR 367, sob sua jurisdição. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Toma água aí, nós estamos tranquilos. Estou com a voz boa. Você vai viajar, tem 48 projetos de lei para aprovar. Eu vou viajar, mas... Você vai? Depois do meio-dia. Requerimento de número 7254. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada ao diretor-geral do Departamento de Educação e Estradas de Rodais do estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a identificação exata dos trechos da rodovia 367, sob sua jurisdição. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7251-24. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhada ao gabinete do deputado federal Padre João, em Brasília, pedido de providência para que realize a audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a pavimentação e recapeamento da BR-367 e sua manutenção, uma vez que tal rodovia possui precárias condições de trafegabilidade. Assine esse documento, deputado Lelec Pimentel e doutor Jean Freire. Requerimento de número 7252-24. Os deputados que subscrevem requerem seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Brasília, e ao Ministério do Transporte, em Brasília, de pedido de providência para que toda a extensão da BR-367 tenha a jurisdição federal. Assine esse documento, esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7253-24. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja realizada visita a toda a extensão da BR-367, do Estado de Minas Gerais para verificar as condições dessa via e que seja o convidado do Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Minas Gerais, e o Diretor-Geral do Departamento de Estado de Rodagem, Minas Gerais, DR-MG. Assine esse requerimento para o deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7254. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja realizada audiência pública no município de Itaubim para continuar a debater o andamento do projeto de pavimentação e recapeamento da BR-367 e sua manutenção, tendo em vista as precárias condições de trafegabilidade nessa rodovia. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 823024. O deputado que subscreve requer seja encaminhado ao Banco Cooperativo SICOB-SA em Brasília pedir de providência para que apure a informação recebida durante a quarta reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, realizada em 15 de 4 de 24, que debateu a execução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, em Minas Gerais, em que um participante relata que a agência bancária do Banco Cooperativo SICOB-SA no município de Laranjal, em Minas Gerais, sobre influência política do ex-prefeito Valmir Garcia Mendes, notadamente, quanto à concessão de financiamento para essa instituição bancária. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 7181 de 24. A deputada que subscreve requer seja realizada audiência pública para debater a relevância da Serra do Elefante, em Matheus Leme, como um patrimônio ambiental, histórico, cultural e paisagístico inestimável para a região, bem como debater o risco a este patrimônio ocasionado pela especulação imobiliária e atividades reguladas. Assino esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento de número 7386 de 24. A deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater a situação da comunidade de Recinto, em Rubim, impactada pela presença de um lixão a céu aberto. Assino esse requerimento, deputada Leninha. Requerimento de número 7534 de 2024. O deputado que subscreve requer seja encaminhada a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil no endereço da sede SE-SUL, quadro 801, Conjunto B, em Brasília, Distrito Federal, e a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, Regional Leste 2, na Avenida João Pinheiro 39, segundo andar, no centro Belo Horizonte. O link da íntegra da segunda reunião ordinária da Comissão de Participação Popular ocorrido no dia 7 do 3º de 24, que debateu a campanha da Fraternidade 2024, cujo tema é Fraternidade e Amizade Social, com o lema é Vós sois todos irmãos e irmãs. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 8121. O deputado que subscreve requer seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de providência para a criação de linha de fomento para viabilizar a transição agroecológica e os arranjos produtivos dos agricultores familiares. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 812224. O deputado que subscreve requer seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, carta da Organização Cooperativa da Agroecologia, OCA, para a audiência pública sobre o PRONAF em Minas Gerais e as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater e avaliar a execução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no Estado de Minas. Para conhecimento, deputado Lelec Pimentel. Quer dividir um pouquinho? Então, vai. Vamos lá. Você possa ler os demais requerimentos. Obrigado, presidente. Dando seguimento aos trabalhos aqui, vamos dar continuidade à leitura dos requerimentos dessa comissão. Requerimento em comissão nº 8.184, barra 2024. O deputado que subscreve esse requerimento nas formas do artigo 100 do Regimento Interno solicita que seja realizada a audiência pública para debater, a pedido dos movimentos populares e sindicais, a organização e o funcionamento dos objetivos do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. O plebiscito este ocorrerá no período 19 de abril a 1º de maio de 2024 em todo o Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, 17 de abril de 2024. O deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão nº 8.123, barra 24. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, linha A do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o pedido de providências para que sejam instituídas como linhas de financiamento do Pronaf os programas Pronaf, Ode Agricultura, Pronaf Psicultura e Pronaf Quilombola. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. O deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão nº 8.124, barra 2024. O deputado que subscreve, nos termos do artigo 103, linha A, inciso 3º, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao MDA, pedido de providências para que no próximo plano safra sejam ampliados recursos do tesouro para assistência técnica e extensão rural até. Sala das Comissões, 15 de abril. O deputado Leleco Pimentel. Requerimento também do deputado Leleco Pimentel, de nº 8.125, barra 24. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, A, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao MDA, pedido de providências para que dispense a exigência do cadastro ambiental rural e a outorga de recursos hídricos para cadastramento do agricultor familiar em condições de ocupação de áreas urbanas ou periurbanas. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. O deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.126, barra 24. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, item 3, inciso C, do Regimento Interno, que seja formulado voto de congratulações aos moradores da ocupação Ezeu Ribeiro e Norma Lúcia pelos nove anos de ocupação do prédio, tendo sido fruto das ações de jornada de lutas do movimento do campo e das cidades, nos termos de 14 e 15 de abril de 2015. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. O deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.127, barra 24. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, do INAC, do Regimento Interno, que seja formulado votos de congratulações para as 88 famílias de moradores da ocupação Ezeu Ribeiro e Norma Lúcia contemplados no retrofit, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, Rural, Minha Casa, Minha Vida, Entidades, anunciado pelo presidente Lula. Requer que seja dada uma manifestação de ciência à ocupação Ezeu Ribeiro. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Desculpe, Leleco. Requerimento em comissão, 8.128, barra 2024. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, da linha D, do Regimento Interno, que seja formulada manifestação de protesto contra o Banco do Brasil pela ausência de representantes da instituição financeira na quarta reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, que debateu e avaliou a execução do Pronaf no Estado de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à gerência central do Banco do Brasil, em Brasília, localizada no Distrito Federal. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.129, barra 2024. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, da linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhada a EMATER e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, em Brasília, pedir de providências para que seja realizada busca e identificação de agricultores e produtores rurais familiares que procuram pelas instituições de financiamento do Pronaf, bancos públicos e cooperativas, e que desiste de acesso ao crédito em função da dificuldade de atendimento dos órgãos. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.130, barra 2024. O deputado que subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3º, da linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao MDA e ao Conselho Monetário Nacional em Brasília, o pedir de providências para que sejam priorizados no próximo plano de safra, no âmbito do Pronaf, financiamento de projetos que utilizam tecnologias sociais de base agroecológica, com vistas a fornecer, a favorecer a saúde integral do agroecossistema e a produção dos alimentos saudáveis. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.131, barra 2024. O deputado que subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3º, da linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao MDA em Brasília, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o pedir de providências para que possibilite o acesso ao Cadastro da Agricultura Familiar, o CAF, aos agricultores urbanos e periurbanos. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.132, barra 2024. O deputado que subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3º, da linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste, em Fortaleza, ao Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, Cicobi, ao Cicrede e ao Cressol, pedir de providências para que promovam planos de capacitação dos seus agentes de crédito relativo às linhas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a PRONAF. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.133, barra 2024. O deputado que subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha E, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, em Brasília, o pedir de informações sobre a adesão de Minas Gerais ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em especial nas linhas de financiamento do PRONAF Mulher, do PRONAF Jovem e do PRONAF Agroecologia, tais como números de participantes, valores liberados e destinados em 2023 e 2024. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.134, barra 2024. O deputado que este subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 233, item 12, do Regimento Interno, inciso 12 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da EMATER, da Empresa de Assistência Técnica e Seção Rural de Minas Gerais, o pedido de informações sobre a adesão de Minas Gerais ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em especial nas linhas de financiamento do PRONAF Mulher, do PRONAF Jovem, do PRONAF Agroecologia, tais como os números de participantes, valores liberados e destinados nos anos de 2023 e 2024. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.135, barra 2024. O deputado que este subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3º, linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, o pedido de providências para que seja instituído o PRONAF Apicultura, principalmente nas modalidades de investimento. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão, 8.136, barra 2024. O deputado que este subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3º, linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, o pedido de providências para que seja instituído o seguro safra do apicultor no ato da contratação do PRONAF. Seguro este utilizado para cobrir danos integral ou proporcional. Será devido para o caso de morte de abelhas provenientes de agrotóxico ou de perda parcial da produção ocasionada por adversidade climática, tendo como comprovação, lá do técnico, entidade de assistência técnica ou entidade de controle sanitário estadual. Sala das Comissões, 15 de abril de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Devolvo a palavra e devolvo a ordem dos trabalhos ao nosso presidente Marquinhos Lemos para a condução do resto dos trabalhos. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Continuando aqui a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 81, 37, 24. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de providências para que os apicultores tenham acesso ao PRONAF apenas com o cadastro de entidades públicas de controle sanitário e inspecção da produção, tal como o Instituto Mineiro de Agropecuária em Minas Gerais. Assine esse requerimento. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento de número 81, 38, 24. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de providências para a criação da linha específica de financiamento para a gestão de unidade de produção familiar no PRONAF. Assine esse requerimento. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento de número 82, 16, 24. A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública no município de Montesclá para debater os direitos dos povos e comunidades tradicionais e os direitos da natureza na perspectiva de realização do sétimo colóquio internacional de povos e comunidades tradicionais. Assine esse requerimento, deputada Leninha. Requerimento de número 82, 17. Requerimento de número 82, 17. Nos termos já apresentados aos membros dessa comissão. será colocado em votação, juntamente com os demais. Esse requerimento é assinado pela deputada Lohana. Requerimento de número 82, 26. A deputada e o deputado que subscreve requerem que seja realizada audiência pública para debater o pedido da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. E por ocasião do dia 18 de maio, que marca o 24º ano da mobilização de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estratégias para a proteção e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes no âmbito do Estado. Assina esse requerimento a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado doutor Jean Freire. Em votação, os requerimentos aqui apresentados, em votação, em bloco, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam com esse encontro. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Ricardo Campos para que ele possa fazer a leitura e colocar em votação os dois requerimentos de minha autoria. Requerimento em comissão, 8.317, barra 2024. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, item 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos bancos de alimentos em Minas Gerais. Sala das comissões, 25 de abril de 2024. O deputado Marquinhos Lemos, requerimento em comissão, 6.978, barra 2024. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, linha A, do regimento interno, que seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, pedido de providências para que avalie a possibilidade de instalação no município de Orofino de um posto avançado do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, bem como proceda a abertura de novas vagas para o oficial fisioterapeuta do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Sala de comissões, 7 de fevereiro de 2024. Deputado Marquinhos Lemos. Devolvo a palavra... Já li os dois. Devolvo a palavra ao novo presidente para a condução... Pedro. Muito obrigado. Coloco os requerimentos à apreciação dessa comissão. Os deputados e deputadas... Em votação, os requerimentos. Os deputados... As deputadas e os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a palavra e aos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Marquinhos Lemos. Tem mais requerimentos do Lelec, do Ricardo, não? Não. Tem mais requerimentos do Lelec, do Ricardo, não tem mais requerimentos do Lelec, do Ricardo, não tem mais requerimentos do Lelec. Primeiro, eu quero cumprimentar o novo presidente, deputado Marquinhos Lemos, nosso grande amigo, deputado combativo do povo, deputado Lelec Pimentel, nosso líder da minoria, nosso grande parceiro, deputado Dr. Jean. Dizer da alegria de nós retomarmos os trabalhos da casa com a aprovação dos nossos projetos de lei em plenário, nas comissões, em função dos destravamentos dos vetos. Grande parte deles, que trarão muito prejuízo à população mineira, como a manutenção do veto do governador ao fundo da erradicação da miséria. Mas eu queria registrar aqui o trabalho da comissão de participação popular, a condução desses quatro líderes, quatro companheiros de partido e também da comissão, em especial o nosso trabalho, Dr. Jean, em garantir o mínimo. Garantir que o fundo de erradicação da miséria pudesse ser tratado por essa casa, pudesse ser debatido e, mesmo não tendo a vontade do governo, não tendo a vontade dos deputados da base aliada, em garantir um bilhão de reais para combater a miséria, nós avançamos em alguns pontos, como, por exemplo, a garantia, deputado Marquinho, dos recursos de mais de 40 milhões de reais para o IDN, para a CEDESI, para promover as ações de abastecimento de água, a inclusão das micro usinas fotovoltaicas, Dr. Jean, para as associações comunitárias que gerenciam seus sistemas de abastecimento de água e também, deputado D'Aleco, para as cooperativas que têm seus arranjos produtivos e garantimos também esses recursos para poder levar uma condição mais digna ao homem do campo e aos agricultores familiares. Além disso, é louvável a nossa iniciativa do Bloco Democracia e Luta em termos feito o debate com relação ao FEM e, conforme acordado, e aí nós esperamos que vá para o plenário ainda essa semana ou semana que vem, é a complementação orçamentária, o projeto de lei de suplementação orçamentária proposto pelo governo nessa casa, que foi aprovado ontem na Comissão de Orçamento e Finanças, e que nós iremos votar garantindo os recursos para o IDN, os recursos para a CEDESI, também lá, deputado D'Aleco, para a moradia, e garantindo 300 milhões de reais para o Fundo Estadual de Assistência Social. E aí caberá a nós pressionar o governador para que execute esse orçamento e, mais ainda, que a execução orçamentária desses recursos se dê de forma coletiva, para que não venham querer fazer politicagem, não venham querer fazer de um recurso que é, em função do aumento de impostos, que nós fomos contra o aumento de impostos, mas que um recurso que é, para o enfrentamento da miséria, seja executado na totalidade, com aquela finalidade, sem que façam apadrinhamento político ou vantajosidade em achar que um recurso que é do povo possa beneficiar aí os seus aliados em função do período litoral. Então, é uma conquista dentro de uma dificuldade que nós queríamos, era um bilhão de reais para atender a população que tanto precisa. Então, eu queria saudar a comissão, portanto, conduzir esse trabalho e ajudar com que isso pudesse ser aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Enquanto isso aqui à mesa, mais um requerimento, e vou fazer a leitura e também colocar em votação. Requerimento de comissão de número 8304, o deputado que subscreve, requer, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, em Belo Horizonte, pedir de providência para que inclua o padre Cláudio José da Silva, atualmente no distrito de Piedade do Paropeba, no município de Brumadinho, no programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas. Esclareço que o mês se justifica em função das agressões sofridas pelo mesmo, no dia 18 de abril de 2024. O ato cometido foi procedido de ameaças que acabaram se concretizando. Assine esse requerimento, deputado Leleco Pimentel. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Desculpe, eu acho que deveria ser dentro da sessão. É só para falar do plebiscito para incluir bem antes de terminar. É, porque senão a gente... Desculpe. Eu passo a palavra ao deputado Leleco Pimentel, que vai estar aqui nos apresentando aqui já a urna do plebiscito popular, e também queremos chamar também aqui as pessoas que estão presentes, se quiserem participar aqui da votação, que venham votar. Com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Presidente Marquinhos, deputado Dr. Jean, deputado Ricardo Campos, nós trazemos a Comissão de Participação Popular, não tem lugar mais legítimo na Assembleia Legislativa para tratarmos do nosso plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Nós estamos falando da CEMIG, esta mesma, que o governo está desmanchando, tirando os servidores, deixando sem manutenção, não colocando recurso algum e deixando a própria CEMIG hoje disputar com aqueles que estão aí produzindo energia solar para que esta empresa, cuspida e escarrada, fique na boca do povo, como que deve ser privatizada. Este é um crime que comete o governo de Minas contra essa estatal, cujos servidores continuam clamando para que tenham condições de trabalho e que possam atender a população de Minas. Da mesma forma, vem o governo de Minas destruir a Copasa, esta mesma Copasa, que tem a responsabilidade de buscar a água in natura no córrego, no rio e em muitos lugares, em poços artesianos, para poder tratá-la e colocar como o primeiro alimento na caixa d'água e no copo daquele que tem, às vezes, só a água para comer. Assim faz o governo de Minas ao colocar a Codemig, deputado doutor Jean, empresa responsável pelas terras raras, por esse importante debate que nós estamos tendo acerca da soberania sobre a produção mineral no Estado de Minas Gerais. Esta mesma empresa que, inclusive, eu como vou repetir, outro dia, a Codemig foi chamada aqui nesta Assembleia porque fizeram, às escondidas, um contrato para passar a sala da filarmônica para aqueles que comandam hoje o governo de Minas, que é a FIENG. Passaram vergonha, tiveram que fazer destrato, mas isso mostra como é que Zema trata a coisa pública. Ele não diferencia o que é privado do público e, geralmente, ele deve estar falando ao entorno do umbigo. Assim como está a GASMIG, do setor tão importante também, deputado Ricardo Campos. A GASMIG que leva para a indústria, para o Vale do Aço, para tantos lugares de Minas Gerais, a possibilidade da metalurgia, das empresas de transformação e que possam agregar valor em Minas Gerais. Esse plebiscito, ele foi constituído, deputado Marquinhos Lemos, pelos movimentos sociais e populares para que a gente possa alertar a população de Minas que é as nossas empresas. Quando se trata aqui no regime de recuperação fiscal, que agora está em voga, tratar também as empresas para o pagamento em dação da dívida que o governo de Minas aumentou e que hoje está em R$ 160 bilhões. Quando a gente trata de não colocar as nossas estatais a preço de banana, nós estamos tratando da soberania, estamos tratando também do futuro, para que a gente tenha condições de dizer sobre desenvolvimento em Minas Gerais. E tudo isto, na mão da iniciativa privada, se transforma simplesmente em lucro. Compram a preço de banana e desmancham o patrimônio, transformando em lucro. Por esta razão, presidente, a alegria de ter aqui o deputado Ricardo, o deputado Marquinhos Lemos, o deputado doutor Jean, comprometidos com este plebiscito popular. Eu quero dizer, só por fim, deputado doutor Jean, desde 2021, há um gatilho que permite a todas as câmaras municipais, em até 90 dias antes, promover uma consulta à sua população sobre assuntos importantes, definidos na Câmara, que possam ser inseridas às perguntas lá no dia da eleição municipal, que neste ano, o primeiro turno se dará em 6 de outubro. Muitos municípios não buscam neste instrumento de participação popular a resposta da população para aquilo que eles acham que devem assinar pelo povo. Eu quero lembrar o município de Ouro Preto, de onde eu venho, onde eu voto. O povo não foi consultado para que privatizassem a água, que era de uma autarquia pública, e hoje está na mão de uma empresa privada cujos acionistas estão lá para a Europa, nem sabem o que o povo mais pobre está sendo privado de ter a água de qualidade em quantidade. Por esta razão, todos os municípios poderiam levar este exemplo que agora acontece na Comissão de Participação Popular. Consultar o seu povo para que o povo diga o que quer da soberania, da água, da energia elétrica e das riquezas que darão condição da gente ter vida. Lembrar a todos que esta comissão faz este testemunho, dar este grande exemplo ao trazer aqui o plebiscito popular, e que aqui também acontecerá com a votação dos deputados. E queremos chamar simbolicamente nossa Vânia Mello, Ana Mello, perdão, ela que se fez presente e quis votar junto conosco o voto de uma mulher que simboliza também aqui esta importante contribuição. Ela vai receber aqui das mãos do presidente o Jornal Brasil de Fato, que fez uma edição especial junto com a cartilha, e ela vai poder organizar uma caixinha de sapato dela mesma, constituir uma urna, ir na igreja, ali na associação comunitária, num banquinho da praça, para que o povo possa experimentar esta decisão que é soberana. Além disto, a votação que acontece por esta cédula. Deputado Marquinhos, vou pedir ao senhor que possa ler a primeira pergunta e ao deputado Ricardo que possa ler a segunda pergunta para que a gente possa fazer com que o público entenda a consulta de hoje. Vamos lá. Oi. Na cédula, a primeira pergunta é você concorda que devemos manter na Constituição de Minas Gerais o direito da população ser consultada para autorizar ou não a venda das estatais? sim ou não? Sim. A segunda pergunta, você concorda que a Semig, Copasa, Gasmig, Codemig e Codengen devem ser empresas públicas e estar a serviço do povo mineiro? Sim ou não? Sim. Sim. E eu aproveito para dar meu voto também, viu, deputado? Coisa boa, hoje é dia de votação na Constituição de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você já votou? Já. O senhor já vira para cá, o senhor já se vota. Deixar claro aqui, Leleco, que o meu voto já foi dado, viu, por isso não... Está registrado. A gente também na votação, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ricardo Bamos, deputado Marquinhos Lemos, doutor Jean e Ricardo, esta comissão, ela é uma comissão muito especial para nós. vocês viram que todos os temas dos diversos requerimentos aqui votados nos possibilitam, além de mobilizar para agendas importantes do Estado, faz com que esta comissão seja, de fato, participativa. A gente vai pedir que essas fotos sejam enviadas para o comitê, elas estão sendo divulgadas. Você que está nos acompanhando, arroba plebiscito MG, você poderá também buscar as informações, instruções, esta urna é fácil de ser confeccionada, a coleta de voto é popular e dá exemplo ao poder público que deveria fazê-lo com tudo que é do povo e não responder, às vezes, como ensimesmados àqueles ditadores, prefeitos ou presidentes de Câmara ou até presidente da República que toma a decisão pelo povo, sem consultar o povo porque sabe que vai receber ou não. Esse plebiscito é tão educativo que ele pede que a gente vote sim, para que as empresas permaneçam públicas, sim, para que a gente continue tendo este gatilho na Constituição de Minas Gerais que é de consultar o povo sobre a venda das suas estatais. Zema quer destruir, ele quer tirar a consulta popular e diminuir o quórum de deputados para que assim menos pessoas tomem decisão por aquilo que é seu. Obrigado, presidente, viva os movimentos populares, o plebiscito popular e parabéns pela condução como presidente desta comissão de participação que eu me orgulho de fazer parte junto com os deputados doutor Jean, Ricardo, com o senhor que a gente tem feito aqui um trabalho realmente para falar a língua do povo. Gratidão. Parabéns, deputado Lelec, pela sua luta, sua determinação, seu empenho, isso é muito importante, você faz a diferença aqui na casa. Pediria por último que o senhor pudesse no requerimento aqui que apresenta seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providências para que inclua também o padre Cláudio José da Silva, atualmente no Distrito de Piedade Paraupeba no município de Brumadinho, no programa de proteção às vítimas ameaçadas. Foi este requerimento que o senhor leu e aprovou. Nós tivemos uma audiência pública, deputado Marquinhos, deputados da comissão, em que eu presidi e que há notório desvio de recurso envolvendo o patrimônio público no município de Brumadinho, Distrito de Piedade do Paraupeba, e fiz uma diligência, visita, no dia 29 de fevereiro. Quando chegamos, notamos, não só que muitas questões ali que rodeiam, como, por exemplo, ameaças do latifúndio, da empresa Valorec, assim como a Vale do Rio Doce, nós queremos dizer que este crime está ligado à também morte do cacique Merongue. Por isto, os crimes ligados à mineração e ao latifúndio são de importância para que todos nós peçamos não só a proteção ao padre Cláudio, mas que a gente peça à polícia civil que investigue e que traga solução e puna os culpados. Muito obrigado, deputado Marquinhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os meios para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.